Música Fala galera, firmeza contigo, aqui fala o Nitro, dessa vez pro vídeo é pra vocês Muito divertido de Pokémon Futuro 2, essa é a série que vocês amam Então já vai deixando aí o seu beijo, um like, aproveitando Segue nas minhas redes sociais que vão estar aparecendo aí na tela E também se você puder se inscrever no canal eu vou ficar muito feliz Mas eu vou ficar ainda mais feliz se você puder ativar o sininho pra você receber as notificações aqui do canal Porque temos vídeo todos os dias às 13, às 16 e às 19 horas aqui no canal Porém hoje só vai ter esse episódio de Pokémon Futuro 2 Porém amanhã já vai ter vários vídeos aqui, entendeu? Vou começar a ter três vídeos aqui, você pode ter certeza que a gente vai conseguir fazer bastante vídeo aqui, entendeu, queridão? E vai mudar os horários, mas amanhã eu aviso direitinho, ok? Mas não se preocupe que Pokémon Futuro vai estar aqui ainda Você pode ter certeza disso, ok, queridão? E hoje estamos aqui no Pokémon Futuro 2 Pra fazer algumas coisas muito bacanas, algumas coisas muito da hora Só que antes, vamos mostrar aqui o desenho do inscrito Que no caso foi enviado hoje pelo Moisés aqui, queridão E ele fez eu aqui, junto com uma Master Ball, tacando no meu Machado Meu, vocês gostam do Machado, hein, queridão do céu Vocês adoraram o Machado aqui, o Fantasminha aqui Queridão, tá muito da hora o desenho aqui Eu gostei pra caramba, muito obrigado aqui por ter enviado Ele pediu pra adicionar no Roblox Só que, galera, eu não jogo Roblox, entendeu E tipo, eu não posso adicionar, então você não joga, entendeu Porém, é um jogo bacana Eu nunca joguei, mas ele parece bacana visualmente Só que eu tenho preguiça de jogar, mas ok Bem, eu estou aqui com pescoção aqui, não sei porquê Eu não sou pescoção, gente, eu sou barrigudo Você acha que eu sou pescoção? E bem, a foto aqui, bonitona, do look aqui Bem, começamos o dia bem aqui Mas ok, gente Olha só, viemos aqui para tentar mudar, né, de ilha, né Para a gente tentar encontrar o próximo líder de ginásio Que a gente não encontrou ainda o líder de ginásio Temos que dar uma olhada Porque aqui já conseguimos, né, fazer o nosso objetivo Que era encontrar o líder de ginásio E fizemos aqui, acho que tudo que tinha que ir para fazer nessa ilha Que qualquer coisa eu volto uma hora, outra hora aqui Mas, por enquanto, está tudo feito aqui Está tudo certinho Então, vamos para a próxima ilha aqui, no caso Eu acho que é essa daqui, ó, de areia Sei lá, é essa aqui Sei lá, nossa Ela é bem pequena, se for ver aqui, né Eu não estou vendo nada em volta dela aqui E aparentemente só tem uma vila no meio aqui Com a ponte aqui do lado, entendeu Mas eu tinha ouvido falar que essa ilha Era uma ilha, tipo, boladona Não sei, mas ok A gente pode ir para lá Então, ó É só pegar o centro Pokémon e seguir reto Que a gente pode até lá E aí, lá, a gente tenta encontrar o líder de ginásio Entendeu, querendo Vamos ver lá E, aparentemente, é perto Aparentemente, é perto daqui Nossa, é pertinho daqui Essa aí, ó, coladinha É vizinho daqui De tão perto que é Nossa, né Eu vou até voando aqui rapidinho Só que eu Só para não Tipo, não ficar andando aqui Andando na água O que que vai que eu pego um resfriado aqui no Pokémon, né Vai saber o que isso acontece Um Poké resfriado Aí, beleza Chegamos aqui E, cara, nossa Foi muito fácil chegar até aqui E, sei lá Eu não sei se aquela cidade ali Eu ouvi falar que era uma cidade bem Tipo, como é que pode dizer De turismo, sabe Que as pessoas vão lá Para fazer várias coisas Tem um monte de parada lá Só que Sei lá Eu tô olhando daqui E ela tá meio diferente Assim, de umas fotos que eu tinha visto aqui Há um tempo atrás, né Tipo, acho que uns três anos atrás Tá meio diferente do que eu tinha visto aqui Dessa ilha Mas ok, né Tudo bem e tal, né Eu achava que ia ser um pouquinho diferente Mas de boa Mas de boa Ó Tô vendo aqui Nossa, tem uns cactos aqui É tudo um lugar Tudo deserto É Eu lembro que era deserto Só que eu lembro Cara Sei lá Tá meio diferente Da entrada que eu lembro De eu ter visto Eu lembro que eu vi uma entrada bonita E E essa daqui tá meio estranha Mas ok Vamos dar uma olhada Nas casas Sei lá Eu não sei Eu não sei Mas ok É Vamos dar uma olhada aqui E aparentemente Sei lá Ela tá meio É As casas tão vazias E Eu não sei Tá tudo vazio aqui Eu não sei porquê É Será que as pessoas tão tudo viajando É Bem, vamos assistir o Pokémon aqui Pra curar nosso Lendo Pokémon Cadê o Cadê Meu Deus Mas cadê Aquele enfermeiro Pra curar nosso Pokémon Meu Deus Mas que negócio é esse Caramba Pera aí Pera aí As casas Essa Essa casa Nossa, essa casa Que tá cheia Pessoal não limpa direto a casa Pelo amor de Deus Tá tudo vazio Tem um cara aqui Hello Hello Alô Senhor Eu já não vi você antes Pera aí Você não é aquele Que visitou a cidade fantasma Vini frouxo Oi Vini frouxo Tudo bom Vini frouxo Vini frouxo Entendeu Vini frouxo Ai meu Deus Cheguei Você me decepcionou bem Nessa vila aqui Meu Deus Que lugar é esse Tá, mas espera Essa aqui é a minha cidade de Natal O que você vai fazer aqui? Ué, besta O que eu ia fazer aqui? Aqui é uma das oito ilhas Que tem que vir pra conseguir E seguir a Pokémon, né Ô, besta Ah, enfim Essa cidade que é abandonada Então você vem à toa Calma aí Mas o que é isso? Toda cidade que você toca Vira abandonada? Eu tô achando que você Eu gosto de ter uma cidade abandonada Eu tô achando que você Que é fantasma O que é isso? Não, mas eu nasci aqui Pera aí Nossa, agora eu fui pra pensar O meu avô Há muito tempo atrás Ele falou Tipo, tem um motivo Pra eu estar aqui hoje Senta, aqui lá vem história Tô sentado aí O meu avô Há muito tempo atrás Ele falou Que o herói Dessa de tudo Vai aparecer aqui hoje E a única pessoa Que apareceu aqui hoje Foi você Você tá querendo dizer Que eu sou herói? Sim E ele falou que Esses dois heróis Seriam os heróis importantes Pra salvar a vila E esse herói Também poderia possuir Os pokémons Jalga e Palker Bem, eu não tenho O Jalga e Palker Aqui no meu inventário Você sabe que eles são Os pokémons lendários Controladores do espaço e tempo Não, eu tô ligado Eu tô ligado Que o Jalga controla O tempo E o Palker Controla o espaço Tô ligado Exato Mas eu não tenho O Jalga e o Palker Como assim Você tá querendo dizer Que eu posso Eu posso? Você tá falando Que eu posso possuir eles? Não A única coisa É que tem Tipo assim Você teria que Você é a única pessoa Que conseguiria capturar eles Tipo, eu já tentei E não consegui Entendeu? Mas como assim? Onde que eles estão? Eles estão por aqui? Eu vou tentar chamar ele O Jalga e o Palker Não, não Tá aí também, né? Apareceram Não, mas Não, não Calma, Vini Calma Uma pergunta aqui Você falou que não tem líder de ginásio Então não tem pra que eu estar aqui, Vini Pera aí É, calma Não tem líder de ginásio Porque ele já abandonou isso aqui, entendeu? Como você abandonou isso aqui? Ele abandonou por causa da tempestade de areia Ele foi embora há mais de dois anos Porém Tempestade Eu tenho uma insígnia Que deixei guardada desde pequeno Desse líder de ginásio E aí eu posso te entregar, entendeu? Já mudou a história aqui, queridão Mas tá de boa, então Se você tem a insígnia Então se você fala que você tem a insígnia e tal Que, se eu não me engano É uma insígnia Colorida, se eu não me engano, né? Mostra pra mim, então Se você tem mesmo Se eu não tiver Vamos embora daqui agora Então, pior que você tem mesmo, queridão Sim, eu peguei ela quando eu era criancinha Nesse líder de ginásio Ah, meu Deus do céu Ah, então você quer uma batalha comigo Então vem então, Vini Vem cá então, vamos lá Eu não quero batalhar Ah, mas por que você não quer batalhar? Ué, você não... Porque eu não... Não tenho nem Pokémon pra batalhar Eu não sei batalhar Eu vou te dar ela de graça Porque você é o herói Ah, então dá pra mim aqui Passa pra mim agora Vai lá Oh, queridão Muito obrigado aqui, valeu Tchau Falou, Vini Não, não, não Você vai ter que me ajudar A capturar os Pokémons Calma Boa sorte, Vini Tá bom Tchau, tchau, tchau Boa sorte Boa sorte com esses negócios aí Toma um aqui pra você Se você for embora Você não vai ser mais eu, não é? Não, mas... Deixa eu pensar Deixa eu pensar Eu já tenho insígnia Deixa eu ver Tudo bem, Vini Provavelmente vai ser a única pessoa Que vai conseguir colocar a corrente lendária Pra batalhar contra eles Mas peraí, eles são tão da hora assim Ou você tá tipo assim Ele não é tão da hora Não, eles são da hora Eu vou levar você pro templo lendário lá Eles são da hora quanto? Um restaurante assim Com uma esfirra Ou um restaurante cheio de batata preta? Cheio de batata preta Ah, então tá legal Então, onde que eles estão? Meio file, onde que eles estão? Vou levar você pro templo Que é uma... Aí você vai tentar colocar Essa corrente lendária aqui Que eu tenho, tá vendo? Na minha mão Que? Isso parece um bife? Ah, tá O que é? Ah Nossa, ela é tudo Parece da hora mesmo Mas, ô Vini Você não consegue Colocar uma corrente, meu? Você é besta Toma na sua cara Não dá O meu avô falou Que a única pessoa Que conseguiria colocar Essa corrente é o herói Tá, me segue Mas você tá indo aonde, Vini? Aonde que a gente tá indo? Ali, ó O templo lendário Que que... Calma aí, tentando Eu tô vendo que tem um negócio Ele veio, meu Deus Só como assim Onde tá seu avô? Seu avô, ele foi embora daqui já? Ele morreu, né? Ele é velho? Era, velho Nossa, Vini Agora até Já vou até parar aqui de andar Vou até ir embora aqui agora Ué, você faz pergunta mesmo? Vamos lá então Pelo seu avô Então, desculpa Desculpa eu até falar agora aqui Eu vou até Nem no pique aqui agora Desculpa aqui Meus pedidos Mas a única pessoa Que apareceu aqui hoje É você Então, provavelmente Seu herói Se você não for Só tem que devolver aí Eu tenho que ser um herói Eu tenho que ser Olha dessa parada aqui Olá, Vini Eu sou um herói Com certeza Vini Porque eu sou um herói Você é visto? Os heróis falam assim Eu preciso falar assim Enfim, é aqui Que você tem que colocar Olha só Vamos fazer isso Pelo seu avô Seu avô, queridão Ele era Qual o nome dele? Pode falar o nome dele, por favor? João João? Pelo seu João Vamos aqui fazer Essa parada aqui Eu acho que é o desejo dele Fazer isso Ô, Vini Você não consegue Tenta colocar Vamos ver se você consegue Não dá, olha Eu sempre tento E por que você acha Que eu vou conseguir? Porque você Provavelmente é um herói Quer ver? Tenta Eu vou te entregar Tudo que eu tenho As orbes também, tá? Tudo bem Eu vou Deixa eu só limpar Aqui os meus negócios Aqui Só manda pra mim Vamos ver Que isso? Tem muita coisa aqui Meu Deus do céu Pera aí Deixa eu jogar Vou dar tudo pra você aqui Tá, tá Essa corrente lendária Tem bom tempo E a orbe Você vai usar pra chamar Os pokémons Pra você conseguir capturar Mas como é que eu vou capturar Isso, Bista? Eu só tenho três Ultra Ball aqui Como é que eu vou capturar Esse pokémon? Calma Lembra que eu deixei tudo Planejado pra hoje Olha o que eu tenho aqui Na minha mão Um vidro Não, isso Você tem Master Ball E eu tenho duas dela Toma Você vai usar isso Não, é óbvio Não tem como Eles falaram assim Você pode dar promoção pra mim? Deve em dois por uma Pokébola só Não tem como, né? Cala a boca Só coloca correntinha Por que você acha Que vai ser eu Que vou ter isso aqui? Eu posso tentar Porque meu avô falou Que a única pessoa Que apareceria Era o herói E você foi a única pessoa Que apareceu Então provavelmente Você é o herói Realmente Eu tenho uma cara De herói mesmo Aqui Cara não tem Não, tem cara de maluco Mas beleza, vai lá Então tá joia aqui Vamos lá Um, dois, três e Eita briga Que isso? Foi Caraca, deu certo Você é o herói mesmo É, Vini Vini Não é por causa de Ó, sai um pouquinho pra lá Vini Que isso aqui pode ser perigoso Vai saber E o seu voo Acho que não vai querer isso Bem, é Vini Tá bom Eu consegui fazer isso Mas quem disse que eles vão vir aqui Aparecer, Vini? Isso aqui é uma coisa rara Rara É Esse aí parece Esse aí é o de alga Que você tava falando? Ah, do céu Conseguiu É É Esse é o tipo assim O cara que controla o tempo E o espaço Ele pode tipo diminuir a barriga O tempo assim? Ah, isso é impossível O que você que tá querendo dizer com isso? Você tá querendo dizer que eu sou Não, não, não Não é isso que você tá querendo dizer Tá querendo capturando Eu não sei Eu tô aqui uma semana Eu não sei Se ele quiser vir aqui Ah, queridao Pior que ele veio mesmo Que isso? Gra Mano do céu Você vai salvar essa vila aqui Queridao, o Cacá Por que? Tipo assim Se eu conseguir capturar Ele vai salvar a vila? Sim Porque esses pokémons aí Você não sabe o que eles são capazes de fazer Eles podem ajudar A parar de ter essa tempestade de areia Porque eles controlam o espaço e o tempo Entendeu? Ah, e aí a vila pode crescer de volta, né? Exato Aí vai voltar todos os habitantes aqui Ah, eu vou se honrar aí mesmo Tá, eu vou colocar outra aqui então É, tá Eu escutou tudo vermelho de novo Pera aí Eu vou colocar Essa orbe aqui E vai ser o cara que controlou o espaço Agora sim Então tá bom Deixa eu ver aqui Vamos lá Sai um pouquinho de perder aqui Porque vai que ele quer pegar você aqui Vai saber Ele vai te matar Acho que ele quer Aqui, ó Vem, vem Vou tacar o leozão nele Pra ele largar de ser besta Ó o leozão aqui Ó, o leozão até tá bravo ali com ele Falou Você quer peitar meu, meu Aqui, ó O leozão é o deus do sol Vocês nem sabem aqui Ele é o cara do sol, queridao Você quer peitar ele? Quer peitar o sol? Tu vindo logo dentro Aí eu vou capturar, né? Vai que ele foge de mim, né? Porque, ó, aqui, ó Muito forte Muito obrigado aqui Vem comigo aqui, queridão Leozão Leozão tá bravo aqui Tá tipo assim Tira esse cara do pokeball Me dá uns tapas na cara dele Calma, leozão Calma, calma, leozão Tá bravo Deixa eu só calma, leozão Leozão Calma aí, queridão Parece um leão Só que é feio Amigo, é óbvio que é um leão Você não percebeu Por isso que chama leozão, né? Leão, 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 né? Ah, entendi Agora não entendi tudo O nome verdadeiro dele é Sougaleu, entendeu? É sougaleão É tipo isso, entendeu? Sougaleão É isso aqui, né? Eu sou o templo aqui Problema agora Que a gente tem que voltar pra vila, né? Na vila você tem um PC Alguma coisa assim? Eu transferi esses dois pokémons É, é, é Então a gente precisa fazer Meu Deus do céu Você tem que arrumar esse negócio aqui Meu Deus do céu Quase cai aqui, ó Aqui tem a escadinha aqui, ó Tem, tem, tem Meu Deus do céu Tudo bem Mas fizemos isso Pelo menos pelo seu voo aqui E, bem, agora A insígnia Ela é minha pra sempre? Você me deu a insígnia? Pô! Pode ficar com a insígnia Ah, então valeu, então Vamos embora, então Valeu, queridão Valeu, Vini Thank you so much, queridão You are welcome, man Que que é isso? Você quer um abraço meu? Daí eu te dou um abraço, Vini Pro companheiro You are welcome, man É de nada Ah, tá Então tá bom Tchau, Vini Beleza, valeu, hein? Eu achei que você falava inglês Só falar thank you Thank you so much Yes, cara É isso, eu só falava thank you Thank you so much Esqueceu do so much, ó, Vini? Aqui, achei o PC, ó Calma aí, você não tinha falado Da parte da troca? Eu achei que era só pegar a... Eita, nós, Vini O que? Esse lugar aqui tem um po... Ele... Eu não sei o que... Eu jurava pra você que eu vi um... Eita, nós! Esse lugar aqui é muito lendário Meu Deus do céu, Vini Tem um... Tem um Pokémon lendário Cadê o PC? Aqui, ó Não, mas eu preciso de um PC Pra pegar o... O... O pau que eu de alga, né? Pera aí, eu vou ter que... Tem que ir lá e voltar na outra vila Pera um segundo, Vini Fica aí, queridão Fica aí que eu já trago Não vou levar embora Vou levar embora, galera Valeu Tô brincando Ô, Vini, eu já volto já Só vou lhe pegar Eu só vou pegar... Nossa Que... Que lugar milagroso é esse que você tem aqui? Meu Deus do céu, Vini Nossa, essa areia me faz espirrar, mano Eu vi, eu percebi já Ô, Vini Cara Oi Aqui tá gente de Pokémon lendário O que é isso? Que... Sim, essa vila acaba atraindo um pouco de Pokémon lendário Porque Pokémon não gosta muito de pessoa E como ela é abandonada Acaba vindo os Pokémons pra cá, entendeu? Ah, os Pokémon lendários não gostam muito, né? Imaginava isso Realmente aqui Realmente, né? Aqui É... Por que que você tá aí, então? Ué... Porque eu não sou a pessoa Porque... Ah, 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 ah Tô brincando Ah, tá Eu... Porque eu já ia sair daqui Que bom mesmo Porque eu já tava em outra vila mesmo aqui Eu já ia vazado aí, já E aí eu ia pegar esse Pokémon pra mim aqui Valeu, falou, entendeu? Mas já que... Ah, eu ia atrás de você e matava você Que? Meu Deus do céu, gente Eu tava fazendo isso pelo voo Até agora eu tava fazendo isso pelo voo dele Agora que eu não tenho certeza mais Mas tudo bem Já tô indo até aí, Vini Pera um segundo Pera um segundo Certo Eu já vou pegar aqui, ó Colocar a Tucana de volta aqui Já tô indo voando aí rapidão aqui Com a minha Tucana Ela é na cidade da luz Pra eu pegar os Pokémon aqui Pera um segundo Já tô chegando, queridão Beleza aí Já estou chegando até a vila Pra mim dar os pokémons E aí... Mas antes eu quero dar uma olhada neles Pode? Pode, pode Mas você vai ter que me entregar É, não Eu te entrego Eu te entrego Eu te entrego Eu não posso ter esses pokémons aqui mesmo Nossa, agora eu tava falando pra pensar Você lembra aquele... Aquela série que tá passando Que começou recentemente? Qual série? Aquela de... Que parece que tem dois bruxos Que eles vão ficando cada vez mais fortes Você parece uma perda daquela série, sério Ah, essa série é muito boa Concordo com você Concordo com você, queridão Essa série aí Ela é mágica Você lembra o nome? Eu esqueci agora É, Mundo Mágico, queridão Mundo Mágico Parece um ator já te falado Que você parece um ator daquela série Não, não, não Aquela série realmente A pessoa de lá Tem um cara lá Que ele é um lufa-lufa lá Que é um cara muito da hora Mas isso aí Gosta aquele que é de Sonserina Mano, aquele de Sonserina é legal Esse daí é pra outra série Entendeu? Isso aí só se a pessoa quiser Dá uma olhada Porque é uma série muito bacana Realmente aqui, entendeu? Eu adoro essa série E eu tô vendo aqui Nossa, esse pokémon aqui É um pokémon muito poderoso, cara Sério mesmo Eu tô vendo que os ataques dele Tipo O status dele não é tão bom assim Mas porém Ele é um pokémon Que controla o espaço, cara O pokémon Posição pokémon PP Usei Nossa, eu não sei que poder ele aqui tem Mas deve ser algum poder legal Porque eu não tô entendendo aqui em inglês não, queridão Não tô entendendo E agora o tempo? É, eu tô vendo aqui Cara Pera um segundo Esse aqui é do tempo E esse aqui é o do espaço Ai meu Deus Cara, eu tô entre os lendários aqui Eu tô entre os lendários De alga E o Palkia Meu Deus do céu Que pokémons da hora Infelizmente Eu não posso Ter eles Entendeu? Porque eu tenho combinado Que Eu só posso ter pokémons da última geração Então Pra combinar daqui Como eu falei pra você Que eu ia dar esses pokémons pra você É, então peraí Se eles fossem de última geração Você ia roubar? Não Eu ia pegar por um tempo limitado Assim, sem um tempo indeterminado Só isso Não tem nada a ver Vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Ó, eu vou dar os pokémons pra você aqui Já que eu sou uma pessoa de promessa Como eu sou o herói da vila aqui Como eu sou um cara muito heróico Você vai me dar uma mar de carpa Pelo, pelo Eu acabei de dar o cara que controla espaço pra você Você vai me dar uma mar de carpa Relaxa Tamo de novo outro mar de carpa aí Prontinho Palkia de água Valeu, Nitrão Muito obrigado por salvar essa vila Você é realmente herói Falou É, bem Eu queria falar uma coisa aqui É Tomara que você consiga salvar a sua vila aqui E dê tudo certo, queridão E você use muito bem esses pokémons Cuidado que eles são muito poderosos Eu sei que você não sabe batalhar Obrigado Eu vou sair pra dominar o mundo Quer dizer, pra salvar a minha vila Sonserino Sempre Sonserino Mas ok É, vou embora então Meu Deus do céu O que que tá acontecendo Esse cara aqui é maluco É Boa sorte com a vila E muito obrigado pela Insignia aqui Agora Valeu, valeu Tudo bem, tudo bem então É Conseguimos aqui Pelo menos salvar a vila do Vini aqui Pelo menos, né Fizemos essa bondade aqui Também Vim, é Como eu posso dizer Fizemos a vontade do voo do Vini Entendeu E no caso De brinde Ganhamos a Insignia Daqui E agora Podemos ir pra outra Vila Eu não sei qual vila Que é agora Porque eu já me perdi Meu Deus do céu Foi uma coisa tão maluca Hoje Encontramos aqui Falaram que eu sou herói Eu não tenho cara de herói Entendeu Eu não sei se eu sou herói Dessa vila Porém Espero que eu consiga salvar Tudo certinho E agora Temos aqui Esta linda Insignia De arco-íris Que poderemos fazer Várias coisas Antes disso Deixa eu tirar essa Mardcarpa aqui de mim Que eu não gosto de Mardcarpa Depois eu vejo O que eu faço Tem vários pokémons aqui Inclusive Tá Achou aqui ó Quebrar isso aqui E ir embora daqui Vamos embora Desse lugar aqui Dessa vila Abandonada Porém Eu acho que Mais pra frente Provavelmente Vai ter muita gente Eu espero por aqui Ok Mas gente Olha só Se você gostou desse vídeo Aqui já sabe Deixa aí o seu beijo Um like Compartilha com os amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau gente Fui